Namastê! Tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão! Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está se inscrevendo. E deixa nos comentários o que você quer que eu grave. Eu tenho uma reunião todo domingo, onde a gente discute os temas que vocês escolhem, os temas mais pedidos, as pessoas mais pedidas. A gente acaba gravando. E o que vocês pediram para mim? Está falando tanto de que eu estou até de rosa aqui para homenagear a Barbie, junto com a atriz principal, a Margot Robbie. Ela, inclusive, é embaixadora da marca Chanel. Ela é atriz e produtora, indicada a dois Oscars, quatro Globo de Ouro e uma das cem pessoas mais influentes do mundo, segundo a última revista da Time, a última pesquisa. Mas agora com o filme, acho que ela vai até subir. Ela nasceu na Austrália, está morando nos Estados Unidos. E olha que interessante, ela mora numa casa branca de madeira. Porque eu também moro, achei curioso essa questão dela gostar de morar numa casa de madeira, tá? Na numerologia, se você pegar o 2 de julho de 90, a gente tem 28, que desdobrado dá 10. 10 é Yod, que é a mão de Deus, a proteção de Deus. Muito bom. Uma pessoa aí com grande proteção espiritual. Portanto, a Margot, ela tem o sol em câncer. Ela é muito linda, né? Uma gracinha. Ela tem sol em câncer com ascendente em câncer. Então, ela é uma canceriana com ascendente em câncer e uma lua em escorpião. Ela pode ser um pouquinho ciumenta e um pouquinho mística também, tá? Então, ela tem sol em câncer, ascendente em câncer e a lua em escorpião. Ela tem o Mercúrio em câncer. A mãe também é uma canceriana. E o Mercúrio em câncer me dá a melhor amiga dela, vamos dizer assim, é a própria mãe. Uma Vênus em gêmeos, ela é uma ótima comunicadora. Marte em Ares, super trabalhadora. Júpiter em câncer, grau 19, que dá o casamento. Então, um aspecto bom. Ela fez um bom casamento, vamos dizer assim. Na casa 7, que é a casa de namorado, noivo e marido, nós temos Capricórnio. E o marido dela é um capricorniano. Mapa com muito Capricórnio. Ela tem Saturno em Capricórnio, Urânio em Capricórnio, Netuno em Capricórnio. O que é muito bom. Mostra a presença do marido dela, né? E por isso que ela gosta de casa de madeira, né? O Capricórnio remete à ideia do frio, da montanha, da madeira, da casa com lareira, né? Então, faz sentido. Ela está morando numa casa de madeira. E ela fecha o mapa, inclusive, com um grau de espiritualidade. Não me surpreenderia se ela fizesse alguma coisa nessa área. O que me preocupa na Margot? Ela tem Sol na 12, Mercúrio na 12, Júpiter na 12. Isso já me dá uma pessoa introspecta. A Lua na 3 é uma pessoa... A casa 3 é a casa da música, dança, shows e espetáculos. Provavelmente influenciado pela mãe. De repente a mãe tentou fazer alguma coisa nesse sentido e não conseguiu. Eu nem sei porque eu não fiz essa pesquisa. Depois vocês escrevem pra mim. Ela tem uma Vênus na casa 11, que me dá uma pessoa popular. Marte na 9, trabalhando no mundo inteiro. Saturno e Urano nasceis e o Netuno nasceis. Eu acho que a Margot ou ela teve... Depois vocês escrevem pra mim, porque eu não pesquisei a fundo. Ou ela teve, ou ela terá algum problema de questão alimentar. Então, ela pode ter algum problema de anorexia. Ou algum problema de bulimia. Inclusive, o Quirondela é esse. É uma pessoa que tem medo de engordar. Que, aliás, o mundo é muito cruel, né? Eu vi algumas matérias, alguns homens falando que ela estava velha pra fazer a Barbie. Gente, pelo amor de Deus. Ela tem 30... 1990. Então, eu com 60 sou uma tizalentão. Quer dizer, há muita curiosidade, sabe? As pessoas falando que ela tá velha, com 30 anos. Que mundo mais doido, gente. Eu, como espiritualista, eu fico passada com o que vocês andam cobrando dos outros. Esse Quirondela pode motivá-la a ter algum problema de bulimia, anorexia. Ou ela vai largar a mão e, de repente, vai engordar pra caramba. Pode acontecer. Claro que não agora. Mas a gente pode ter ela com 50, 60 anos. Ou ela chuta o pau da barraca. Ou o contrário. Ela pode ter o mesmo problema que a Lady Di teve, tá? Então, essa questão da compulsão alimentar, ou não, aparece aqui no mapa. E ela é famosa no mundo inteiro. Na Revolução de 2023, o mapa vê ela em equilíbrio. É um trânsito que vai até dezembro de 2023. O mapa vê agora um novo contrato pra ela em fevereiro de 2024. Que também tem um grau de crescimento muito perceptiva, muito receptiva em fevereiro e março do ano que vem. E ela querendo mais. Eu acho que a história da Barbie vai encher o saco dela. Todo mundo só consumindo a coisa do rosa que pode incomodá-la. E ela querendo ter um papel mais desafiador. Na Revolução de 2023 e 2024, aparece ela possivelmente procurando alguém que trabalhe com psicologia, psicanálise, psiquiatria. É possível. O marido bem aqui acompanhando. Um urano. Toda vez que eu quero saber como é que a pessoa está no casamento, eu vejo pelo urano. Quando o urano está na casa 12, a pessoa pode estar pensando em separar. No caso da Margot, está na casa 11. Talvez ela tenha algum problema no ano que vem com o casamento. Talvez ela pode separar. Na questão de saúde, aparece ela com algum comprometimento no pescoço, ou alguma coisa de corda vocal, ou até mesmo tiróide. Pode aparecer também. E o mapa dela, aparece ela muito receptiva com questões ligadas à espiritualidade. Então ela pode ter alguma coisa de... Ou gânglios, ou alguma coisa de alimentação que não vai fazer bem. Ou alguma coisa na parte dentária que pode aparecer. Seria o quíron do mapa dela. Muita viagem. A produção parece que foi assim. Já no primeiro dia, na primeira noite de estreia, o filme foi a maior bilheteria do Brasil. Gente, a segunda melhor bilheteria. Renata e meu filho está concordando comigo. Então, uma querida. Mas eu acho que as pessoas podem ser muito cruéis com ela. Isso me preocupa. Portanto, ela está com o Sol na 12 e Mercúrio na 12. Me dá uma pessoa que pode ter alguma coisa mental, no sentido de ficar um pouco encafifada. Júpiter na 10, ela ganhando dinheiro. Lua na 6, ela pode ter alguma disfunção. Pode ser alguma disfunção de tireoide. Vênus na 2, Marte na 2, ganhando dinheiro pra caramba. Lilith na 2, a mulher fatal. A Lilith dela feliz. E o Nodo na casa 10. A numerologia me dá o número 7, que é a mulher que está com as rédeas na mão. Pra 23 e 24, Lua em Sagitário. Ela explodindo no mundo inteiro. Mercúrio em Câncer, aconchegada na família. Mas isso pode trazer algum problema. Ela tem risco de separar. O ano que vem, embora Vênus em Leão, Marte em Leão, ela é empoderada com o marido. Talvez o marido não aguente tanto que ela vai ficar fora de casa, né? Um Saturno em Peixes, ela pode machucar o pé, torcer o pé. Depende, a gente pode ver ela com gesso. Um Saturno em Peixes aqui. Saturno em Peixes também. O pai pode apresentar alguma coisa de câncer de pele, tá? Netuno em Peixes, ela querendo ficar, talvez, no litoral, quando der, descansando. Plutão em Capricórnio. Ela querendo averiguar algum problema de saúde. Rosado, não tô vendo o filho aqui. Na casa 5 dela, que é onde eu vejo a casa de filhos, ela tem Ares e Sagitário. Talvez ela pense em alguma coisa, não agora, mas talvez daqui dois anos, alguma coisa com filhos. Ela tem um leão em bom aspecto na área de direitos sobre um livro, o que eu fico feliz. E ela querendo comprar aí mais uma mansão. Tá bombando, mas me preocupa as pessoas com uma certa curiosidade, com a história dela tá velha. Mas a questão do estar velha, do etarismo, como a gente fala, isso não me preocupa. O que me preocupa é ou ela vai engordar, ou ela vai emagrecer demais por compromissos de filmes. E isso pode levar ela a algum problema, ou algum transtorno psicológico. Pode apresentar, aparecer algum gatilho. E no ano que vem, a gente vai ficar sabendo disso, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê por um dia de luz.